Bom dia, gente! Olha só que dia lindo que o Senhor preparou aqui hoje, olha que sol maravilhoso. Eu já tô aqui, ó, já abri a janela aqui, ó, pra entrar um ar, né? Vou dar uma aspirada aqui agora aqui nesse tapete, passar um cheirinho. Hoje eu vou receber uma pessoa aqui em casa, né? Missionária. Uma pessoa maravilhosa, gente, que estava lá no encontro de mulheres que eu fui essa semana. Foi lindo, mais de 500 mulheres. A missionária Gislaine. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui um pouquinho. Vou preparar a mesa aqui, fazer umas receitinhas. Aí ela já tá ali jogando todos os brinquedos na sala, gente. É uma benção lá na outra sala. E o vô dela tá lá, falando com ela. Porque, gente, a Ariella tá uma benção. Ela sobe no lugar, desce, porque ela tá aqui só Jesus, viu? Então é isso, gente. Vou começar a preparar aqui as coisas e vou mostrando pra vocês, tá bom? Bora lá. Então, gente, vou começar aqui fazendo aqui o nosso bolo. Eu quebrei os ovos aqui nesse liquidificador. E porque tava mais fácil, esqueci, né? Que eu tinha esse, gente, olha. Mas como eu já quebrei os ovos aqui e tá funcionando esse aqui, ó. Ele tá quebrado aqui, tá vendo? Aqui, ó. Se eu encho demais, aí ele vaza. Mas já quebrei os ovos aqui mesmo, vou bater aqui mesmo, né? Que eu tenho o ovo agora que eu ganhei, né? O da ostra que eu ganhei da Kamikado, né? Então, ó. Eu vou fazer um bolo de limão siciliano, né? Que eu já falei pra vocês. Aí, olha aqui, ó. Eu peguei o limão, vou mostrar pra vocês, ó. E ralei ele no ralo fininho, ó. Pra tirar a casquinha, ó. Tá vendo, ó? A gente tira somente a casquinha, tá? A parte branca, não. Olha só que bonitinho que fica. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse limão e vou espremer o caldo pra gente usar aqui também, tá? Então, eu vou espremer e volto pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Já espremi aqui, ó. Coei, tá vendo? Deu aproximadamente meia xícara. Faltou só um pouquinho pra meia xícara. Mas o meu limão tava com bastante caldo, tá? Então, se vocês comprarem um limão aí que tiver menor ou com menos caldo, então, ó. Se faltar pouquinho, pode até acrescentar água, tá? Pra ficar aí, ó, meia xícara, tá bom? Então, já tá aqui. Agora, a gente vai começar aqui, ó. Aqui, agora, eu vou acrescentar, ó, um pote de iogurte. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou acrescentar um pote de iogurte. Esse iogurte aqui, ele tem 170 gramas, tá? Olha só. Aí, o mesmo potinho do iogurte aqui, ó, eu vou acrescentar aqui de óleo, tá? Potinho aqui, ó, de óleo, tá vendo, ó? Vou acrescentar aqui. Vou acrescentar aqui agora duas xícara de açúcar. Deixa eu pegar o açúcar aqui, gente. Vocês vão escutar um barulhinho aí, que é a Ariela, que tá ali na tua sala com o meu marido, tá? Olha só, duas xícaras de açúcar. Eu vou colocar um pouquinho menos de duas, tá, gente? Ó, mas aí é a gosto, tá? Eu vou pôr uma e meia, porque eu não quero que esse bolo fique muito doce, não, tá? Porque já vai cobertura, né? Então, eu prefiro colocar sempre menos. Mas se você gostar de mais docinho, você coloca aí. Então, agora eu vou bater esses ingredientes aqui, ó, tá? E é importante, eu só vou acrescentar ali o nosso suco de limão depois que eu colocar um pouquinho de farinha aqui. Por quê? Pra não correr o risco aqui dessa mistura talhar, né? Por conta aí do limão com o iogurte, tá bom? Deixa eu bater aqui e já mostro pra vocês. Olha só, depois que eu já bati, tá vendo? Esses ingredientes aqui. Agora eu vou acrescentar uma xícara de farinha. Aí eu vou bater aqui pra depois acrescentar o nosso suco de limão, tá bom? Pra não correr o risco, como eu já disse pra vocês, de talhar essa mistura aqui, ó. Vou bater. Olha, agora já coloquei aqui, ó, tá vendo? Uma xícara de farinha. Então, agora eu vou acrescentar a outra. São duas xícaras de farinha. Então, agora eu vou acrescentar aqui, ó, o nosso suco de limão, tá vendo? E agora sim, eu vou bater aqui. Ah, gente, no outro vídeo teve uma pessoa que me perguntou da onde são esses medidores de coração, tá? Olha, gente, a Ariela jogando todos os brinquedos no chão, ó. Tô escutando daqui. Ela pega, joga tudo, vira tudo no chão. É, esses medidores tem na Rota 99, tá bom? Vou deixar aqui embaixo pra vocês aqui depois no Instagram deles, tá? Olha, a Ariela, gente do céu. Olha só, gente, então eu vou acrescentar agora o fermento, né, que é uma colher de sopa. Deixa eu colocar aqui, peraí. Olha só, coloquei aqui, ó. Então, eu só vou dar uma pulsada, né, pra esse fermento se misturar. E aí eu vou acrescentar as raspinhas de limão, mas eu não vou bater, tá bom? Só vou misturar daí, tá? Deixa eu só misturar esse fermento aqui. Ó, prontinho, gente. Olha que massa linda que fica esse bolo. E o cheiro? Vocês podem fazer com o limão tai chi também, tá? Mas aí é outro sabor, né, porque é diferente. Porque o limão siciliano, o gosto dele é bem... Olha que delícia, gente. Bem sutil, né? É uma delícia esse limão. Gosto demais pra fazer receita, pra fazer molhos de salada. Olha só, lembrando que meu forno já está ali pré-aquecendo, né? Ó, aí eu vou colocar aqui as raspinhas. Pode comprar dois limões, tá, gente? Ou três, se o seu limão estiver muito pequeno. Porque a gente vai usar aqui na cobertura as raspinhas também, tá? Então, eu vou raspar do outro limão ali também e vou tirar o caldo pra gente estar fazendo aqui nossa cobertura, tá bom? Ó, então é isso aqui, ó. Olha como ele solta uma tinta amarelinha. Fica tão lindo esse bolo, gente. Depois de assado. Ó, a massa já está até crescendo aqui, ó. Olha que delícia, gente. O importante é não bater essas raspas, tá? Pra que o seu bolo não fique amargo, tá bom? É só isso aqui, ó, que a gente vai fazer. Agora eu já tô com a minha forma aqui, ó. Tá vendo? Já passei desnudante nela. Vou acrescentar aqui a nossa massa linda. E vou levar pra assar, né? Forno ali pré-aquecido. Quando a casa estiver cheirando bolo. Aí você vai fazer o teste do palito. E aí sim, né? Agora eu vou terminar de raspar aqui, ó, né? Porque tem que ser desperdício zero. E vou levar no forno. Aí eu volto pra mostrar pra vocês depois, tá bom? Olha só, gente. O bolo já tá ali assado. E agora a gente vai fazer uma cobertura aqui. Aquela bem básica, bem simples. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado. E o suco aqui, ó, do limão que eu espremi aqui e coei, tá? Aí a gente vai colocando aqui o suco do limão. Vocês ouviram o barulhinho aí, a Ariella, tá? E vai mexendo. Pra fazer virar um creminho de limão aqui, né? Ó, perceba que engrossa rapidinho aqui, ó. Pra ajudar a acidez, né, do limão. A gente vai acrescentando aos pouquinhos aqui. E... Olha só, gente, ó. Aqui eu já deixei aqui, ó, no ponto que eu queria, tá vendo, ó? Ficou bem cremosinho, ó. Ainda sobrou aqui, ó. Tá vendo o caldinho do limão? Então, gente, agora é só jogar em cima do bolo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha só, gente, tô com o bolo aqui já, ó. Deu uma grudadinha aqui. Esse bolo é muito fofinho, gente, mas é muito fofinho. É que agora já deu uma esfriada. Mas quando você tira do forno, ele chega a balançar, sabe? De tão fofinho que é. Bolo com iogurte geralmente são bem fofinhos, né? Então, agora, eu só vou colocar aqui. Vou pegar uma colher aqui. Aí, você coloca a cobertura aí do jeito que você quiser, né? Eu vou colocar assim, ó. Desse jeito aqui pra escorrer. Mas você cobre o bolo aí. O bolo é seu aí. Você cobre do jeito que você quiser, tá bom? Vou colocar aqui agora e mostro pra vocês. Olha só, gente. Aí, depois, ó, que a gente finalizou, a gente só vem com as raspinhas aqui do limão, ó. E vai jogando aqui pra ficar bonitinho. Assim, ó. Olha só, gente. Então, agora, eu vou fazer aqui um patezinho de frango aqui, ó. Já tem receitinha aqui no canal. É muito simples de fazer, mas sempre tem alguém, né, novo chegando aí, graças a Deus, né? Então, vou falar aqui, ó. Aqui eu tenho meio quilo de peito de frango, que eu cozinhei ele, ó. Cozinhei ele já bem temperadinho, tá? E aí, desfiei ele. Aí, cortei aqui umas azeitonas, uma meia xícara de azeitona. Coloquei aqui, ó, cenoura ralada. Salsinha aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei pouco tempero, porque eu já cozinhei esse frango aqui bem temperadinho, tá? Ó, aí eu vou colocar aqui, ó, umas duas colheres, mais ou menos, aqui, ó, de requeijão, tá? Eu gosto de colocar requeijão, que eu acho que faz diferença, tá? Aí, vou colocar maionese. Eu vou pôr aqui, vou misturar pra ver, né, a quantidade, ó. Vou começar aqui com três colheres de sopa e vou misturar aqui pra ver como é que vai ficar. Peraí que eu já volto. Olha só, gente, eu acrescentei mais uma colher de sopa de maionese, que eu achei que tava faltando, tá? Então, ficou duas colheres de sopa de requeijão e quatro de maionese, ó. E ficou assim, ó. Posso colocar também uvas passas, né, mas eu não sei se a missionária gosta, então, eu não vou colocar. Mas, eu, particularmente, amo. Então, ficou assim, nosso patezinho. Aí, agora, eu vou arrumar a nossa mesinha ali, gente. Vou mostrar pra vocês, vamos lá. Olha só, gente, mesinha finalizada por aqui, olha. Que coisa mais linda. Antes de vocês perguntarem, né, questionarem, já vou falar, ó. Que esse aqui é um bolo de maracujá com chocolate, tá bom? Mas, esse bolo aqui, gente, eu vou dar receitinha pra vocês essa semana. Eu vou gravar um vídeo num lugar muito especial, tá? E vou fazer essa receitinha aqui pra vocês, tá bom? Então, não perca aí os próximos capítulos, tá certo? Depois eu vou cortar pra vocês verem aqui quando a minha visita chegar, tá bom? Eu não posso cortar o bolo antes da visita, né, gente? Eles, elegante. Então, ó, aqui, ó. Teve uma pessoa na live que pediu pra eu montar a mesa com as louças da Schmidt Porcelana, né? Aí, ó. Hoje eu montei aqui, ó. Olha só, essa... Essa xícara aqui, ela é linda, ó. Tá vendo, ó? Na da Schmidt. Olha só o trabalhado dela, gente. Que coisa mais linda, olha. Tanto a xícara quanto os pratinhos são assim, bordadinho, tá? Olha que linda. Esse porta-gorda-nap também é de porcelana lá da Schmidt também, tá? Olha que lindo que ficou. Aí, coloquei o suplá pra mesa de chá, tá bom? Inclusive, aqui, ó. Deixei o espaçamento certinho aqui, tá? No meu curso, gente, eu falo tudo, tudo, né? A questão aí de os itens da mesa aposta, posicionamento, tá bom? Vou deixar aqui embaixo pra vocês aqui, no primeiro comentário fixado, tá bom? O link do meu curso de mesa aposta. Tá muito completo, gente. Tá muito, muito legal, tá? São 31 videoaulas. Fora os bônus que tem aí pra vocês aprenderem a fazer tábua de frios, tá? E agora aí, chegando o final de ano, pra você se preparar pra ser uma boa anfitriã, pra não ficar sobrecarregada, né? Então, é igual aqui, ó. Como eu tenho já mais prática, habilidade, eu comecei a montar essa mesa aqui já hoje mesmo, após o almoço, né? Já que a missionária vai chegar aqui agora, já tá até escurecendo aqui, ó. Acredito eu que já é umas 5 horas da tarde. Ela já tá aqui pra chegar já. E então, o que acontece? Agora, se você não tiver habilidade, é bom você montar a mesa um dia antes, né? Montar o lugar americano, as louças, tudo certinho, né? Pra você não ficar no dia perdida, né? Eu, como eu já tenho habilidade, eu montei aqui hoje mesmo, logo após o almoço. Eu já, né, fiz as receitinhas e já montei a mesinha rapidinho, tá bom? Mas é questão de prática, tá? Mas o curso tá bem legal, tá bem completo, gente. Espero que vocês gostem aí, quero receber os feedbacks de vocês aí, tá bom? Já recebi aí algumas mensagens falando. Olha ali a xícara fora do lugar ali, gente, ó. Que a Ariella que tirou, olha, tá vendo? Tá fora. É assim, gente. Vai arrumando, a criança vai bagunçando, você vai olhando de novo e assim vai, né? Mas eu espero que vocês gostem, tá bom, gente? Do curso tá bem legal, bem completo. Tem uma tábua de frios linda que eu ensinei vocês fazerem, tá? Como bônus aí, mesa das crianças também. Tá bem legal mesmo o curso, tá? E é isso, gente. Aí eu coloquei aqui umas torradinhas, ó. Essas torradinhas é bem gostosinha com patê, né? O nosso bolo de limão ficou assim, ó. Coloquei as raspinhas de limão, tá vendo, ó? Que delícia. Essa massa é muito saborosa, gente. Muito, muito boa, tá? Coloquei pão-pum ali, ó, pra comer com um patêzinho. Deixei o patê aqui, ó. E aqui também tem pão de sal, né? Pão francês, né, gente? Aí aqui eu deixei assim, por quê? Porque daí eu posso, né, como tem duas porções, eu posso tá colocando, né, uma de um lado da mesa, a outra do outro. Pra pessoa se servir melhor, né? E também pra um não tá usando pateia e o outro quer também. Então, assim, fica mais fácil porcionando, assim, duas travessinhas, tá bom? Então, a mesinha ficou assim, ó. Achei que ficou linda. Amei. Gosto muito dessa roupa de mesa aqui com tons de rosa e cinza, que é lá da irmã Kátia, da Kiartos Delicadas, tá bom? E aí, ficou assim, gente. Espero que vocês gostem. Quando a missionária chegar aqui, aí eu gravo um pouquinho pra vocês aí. Ali ficou café e leite e o suco é de caixinha, tá gelando ainda. Quando ele tiver mais geladinho, aí eu coloco na jarra, tá bom? Então, é isso, gente. Agora, só esperar ela chegar aqui, tá bom? Olha só, gente, minha visita já chegou por aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, falam oi, miss. Oi, tudo bem? Missionária Gislaine. Vou virar aqui pra vocês verem ela melhor. Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com vossas vidas, no nome de Jesus. Glória a Deus. A miss, a gente tava até conversando ontem, hoje de madrugada, na verdade, pelo WhatsApp, que o céu apresenta pessoas, né, missionária? E tô muito feliz, muito honrada de receber hoje você aqui na minha casa, né? E que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente, como eu vi lá no culto, né, gente? Foi uma bênção o culto, o chá de mulheres. Foi um conto de mulheres, na verdade, com mais de 500 mulheres. Tava uma bênção, né? E Deus usou tremendamente a missionária lá, então que o Senhor possa continuar, né, te usando e te abençoando cada dia mais. Gente, e a miss, ela é, na verdade, ela não é da Bahia, mas ela mora lá na Bahia, né? É, desde bem pequena, né? É, já tá com o sangue baiano já na veia. O sotaque um pouco arrastado. Mas eu que me sinto privilegiada e honrada de estar aqui, sentada à mesa, né? Glória a Deus. Essa mesa posta maravilhosa, que nasceu no coração de Jesus, na verdade, pra quem conhece a história. E conhecendo, né, mais, conhecendo um pouquinho mais de perto, né, porque a gente teve o primeiro contato lá no culto. E aí, por WhatsApp, glória a Deus pelo WhatsApp, pra quem sabe usar, né? Verdade. E hoje eu me sinto honrada de estar aqui, entrando na tenda da serva do Senhor. Glória a Deus. Muito honrada mesmo, Deus sabe. Glória a Deus. Pra quem vem lá do sertão, aqui realmente é um oásis de Deus. Glória a Deus. Um peniel de Deus. Gente, vai seguir também a missionária. Vou deixar aqui embaixo, aqui, o Instagram dela, gente. Ela tá com um projeto aí que ela vai pra África, né? Em nome de Jesus. Então, vão lá seguir ela lá no Instagram, que ela precisa aí, né, de uma quantidade lá, né, Misa? Você falou? De seguidores. Isso, lá no Instagram. Então, vamos ajudar aí, porque ajudando, você tá ajudando a obra de Deus, né? Então, bora lá. Sei que tem muita gente aí, né, que me segue aqui, que também é evangélico. Quem não é também evangélico, vai lá seguir também, né? Porque nosso Deus é o mesmo, né? Graças a Deus por isso. Então, vamos agora tomar um cafezinho aqui, gente, ó. E aí, depois eu volto aqui pra falar com vocês um pouquinho mais, tá bom? E depois eu mostro o bolo aqui cortado, tá? Agora a visita já chegou, agora eu posso cortar o bolo. Aí eu mostro pra vocês. Prometo. Lindo, maravilhoso. E aí Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, gente. Outro dia por aqui. Hoje amanheceu bastante friozinho aqui e chovendo, né? Ontem, gente, acabou que do nada, né? Chegou meu filho, minha nora, com a mãe e o pai dela. E aí eu aumentei os lugares na mesa, né? Todo mundo sentou pra tomar café. E foi muito, muito bom. E depois do café, acabou que o café virou um culto, gente. A gente adorou a Deus, a gente orou. Foi uma bênção. Foi muito gostoso. E acabou que eu não voltei aqui pra gravar pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês ali um pedacinho do bolo ali que sobrou. Mas é isso, gente. Vou tomar um cafezinho agora. Hoje amanheceu bem frio, ó. Chovendo, ó. Olha só. Já coloquei um cuscuz ali pra eu tomar café. Deixei de molho ontem, né? Eu não tenho o óbito de deixar de molho à noite, não. Mas como muita gente fala que fica melhor, eu resolvi deixar de molho, né? Ontem à noite pra ver. E eu vou cortar o bolo aqui pra vocês verem, mas eu acho que eu nem vou comer. Porque eu vou comer o cuscuz mesmo com manteiga, né? Um cafezinho aqui. Já coloquei ali no fogo. Vou mostrar pra vocês. Ó, já coloquei aqui, ó. Já vai começar aqui a ferver pra cozinhar. E vou cortar aqui a fatia do bolo pra vocês verem aqui. Olha só, gente. Dei uma quebradinha aqui o bolo de limão, ó. Mas enfim, né? Esse é o de maracujá, que eu vou trazer a receitinha pra vocês essa semana aqui, né? E quase não sobrou o bolo de limão, gente. Comeram bastante mesmo, né? Ficou bem gostoso mesmo, viu? Então é isso. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Só que eu vou comer o cuscuz, né? Eu deixo esse bolinho aqui. A hora que ela acordar, aí ela come. E aí, olha só, gente. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o dia aqui, olha. Garuou. Tá bastante frio. E é isso, gente. Ontem eu organizei tudo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ontem eu tirei todas as coisas da mesa, coloquei na lava-louça, deixei tudo organizado, né? Porque aí juntou a Ariela, o Miguel. Meu Deus do céu. Essa sala virou uma muvuca, gente do céu. Mas foi uma benção. Pensa só numa benção que foi ontem. Quero agradecer aí, né? Missionária aí, Gislaine, porque foi uma benção, sabe? A gente orou, a gente louvou. Olha aí o dia, gente. E foi muito, muito gostoso. Muito edificante, muito prazeroso, né? A gente falar de Deus, a gente orar, é muito bom, né? Então, deixa eu ir lá ver agora ali. O meu cuscuz já tá bom. Olha só, deixa eu ver aqui se tá bom. Eu gosto que ele fique bem cozidinho. Olha como que tá amarelinho, gente. Que delícia. Eu vou deixar mais uns dois ou três minutinhos, que eu gosto que ele fique bem, bem, bem cozidinho mesmo, tá? E, enquanto isso, eu vou pegar a Bíblia ali pra ler uma palavra enquanto fica cozinhando aqui. Porque meu dia é bem corrido, gente. Depois que a Aria, ela acorda, né? E tem bastante coisa pra fazer, pra resolver. Então, eu gosto de ler de manhã. Às vezes eu leio no celular mesmo, né? Porque depois começa o dia, a gente tá já alimentado com a palavra também. Já fica edificado pela manhã também, né? Então, é isso, gente. Deixa eu esperar aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí, gente, olha só que delícia. Já coloquei aqui no prato, ó. Agora eu vou colocar um cafezinho aqui. Coloquei uma manteiguinha ali, ó. Até já derreteu. E é isso, gente. Vou tomar meu café aqui agora. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? De passar aqui comigo aqui esse tempo aqui. Foi maravilhoso mesmo o café, tá bom, gente? Quando a missionária voltar aqui a São Paulo. A gente já combinou que ela vai voltar de novo com mais tempo, né? E aí eu mostro pra vocês com mais tempo aí, tá bom? Então, é isso. Partiu tomar um cafezinho aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar seu joinha. Não esquece de me seguir também lá no meu Instagram, que é blog Simone Saldanha, tá bom? E também, gente, não esquece, vai lá conhecer meu curso. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Meu curso online de mesa posta, tá bom? Tá bem legal, tá bem completo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E vai aproveitar bastante o conteúdo aí, tá? Então, beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.